E aí rapaziada, jogo forte, então, comprometi pra vocês e ó, deu boa, só tá uma rainha hoje, hein? Só que por enquanto meu irmão tá erguendo ali, vamos ver se ele vai cortar algumas, hein? Ô, Nex, minha velha, que cair agora? Você já tá tão brabo, já. Não é ruim? Vai, né? Aí, onde vai vir? E aí 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 Uau, só raiou na minha Se inscreva. 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 Tchau.